Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse vídeo aqui vai ser um pouquinho diferente de todos os tachos que eu já fiz nesses dois anos aqui, mostrar pra vocês uma mudança que eu vou fazer aqui no meu cenário do canal, que é também o meu quarto, né? Então eu vou mostrar tudo aqui pra vocês do que que vai rolar. Eu já comecei, na verdade, mas aguenta aí. Como vocês podem ver aqui nos outros vídeos do canal, eu tenho uma colagem de adesivos na parede do meu quarto, que também serve de cenário pro canal, porque aqui eu faço uma divisão, parte de dormir e aí a outra parte de referente a trabalho e também não deixa de ser diversão, porque eu adoro, eu adoro muita informação, né? Eu já tentei ser aquela pessoa que gosta de coisa minimalista, aquela coisa clean e tal, e eu não sou essa pessoa e eu simplesmente aceitei, eu gosto de informação. Tô numa época da minha vida que eu gosto de informação um pouco mais organizada. E fica a minha estante, aqui eu já tirei alguns, essa parte era toda lotada de adesivos, aqui embaixo tinha uma Tardes de Doctor Who que eu pintei, só que aí, assim, não é que eu não seja mais fã de Doctor Who, mas eu não tenho mais um vício intenso. E aí eu falei, ah, Tardes eu amo ela, eu gosto dela, mas ela não faz tanto mais sentido deixar ela ir por enquanto, mas eu ainda vou voltar a ser mega fã de Doctor Who em algum dia na minha vida. Há um ano e pouco atrás, eu arrumei esse lugar que tinha adesivo, era uma loja, uma empresa que fechou, por sinal, e tinha umas impressões muito legais, tem umas outras coisas misturadas também, e assim, eu ia aqui pra cá, eu já tirei quase tudo. Quer dizer, tirei, né? Tirei igual a minha cara, porque eu vou ter que raspar isso daqui depois. Então eu vou tirar isso tudo, e daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês o que que vai se suceder da parede do meu quarto, vulgo cenário novo do canal, né? Então se tu quer acompanhar essa transformação, já fica aí no vídeo, comenta aí embaixo o que que você achou, o que que você tá achando, e caso você goste do conteúdo, se inscreva no canal e deixa aquele like pra me ajudar a engajar o vídeo, beleza? E aí tá ficando desse jeitinho, bonito. Aqui tem vários buracos aqui na parede de coisa que eu costumo colar, e aí arranca o reboco. E eu tô tentando salvar alguns também, porque eu uso pedaço no meu caderno de leitura, que é uma bagunça, mas aí eu vou colando pra fazer página e tal, o que eu tô dando pra salvar, eu tô salvando. Aqui tinha um desenho da Elphaba e da Glenda que eu fiz há muito tempo atrás, eu amo elas ainda, mas eu realmente não posso fazer nada definitivo na minha parede, eu tenho que sempre fazer coisas que dê pra tirar, porque eu mudo de ideia igual mudo de roupa. Como ficou muito resíduo de adesivo na parede, eu aprendi a esquentar um pouco de água, botar detergente, botar um pano e passar na parede e depois passar numa espátula. Vou mostrar pra vocês e vou deixar também o link na descrição do vídeo que eu aprendi. Uma pausa aqui antes de continuar, agora eu tô calma, falando normal, mas há um tempinho atrás houve um drama aqui. Inclusive fica de alerta aí pra todo mundo. Tá com a sua carteirinha de vacinação em dia? Tomou a sua antitetânica? Então faça isso, porque eu tava relapsa com a minha, eu tava pra tomar minha antitetânica há algum tempo e eu falava Ah, amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã nunca chegava porque eu esqueci a coisa da vida, enrolava, essas coisas assim, né? Bom, dito isso, o negócio foi protelando. Não façam isso. Vá na data estipulada, não siga o que eu fiz, porque eu também não vou seguir mais o meu protocolo antigo. E aí o que acontece? Eu tava raspando a parede ali, como vocês viram, e eu meti a minha mão num prego enferrujado. Aí o que acontece? A pessoa, como tá, sem antitetânica, eu tive que correr pro posto. Enfim, tô, tomei vacina. Eu nem me machuquei muito, na verdade, foi muito pouco, foi, não sei se vai estar dando pra ver. Foi um negócio de nada aqui, nada. Só que como saiu sangue e entrou em contato com a corrente sanguínea, eu tive que ir correndo pra ver o que eu ia fazer da minha vida. Eu tomei vacina, tá tudo certo. Não sei se vai dar alguma reação, alguma coisa assim, então eu decidi parar por hoje, vai ficar essa coisa linda aqui. Amanhã eu continuo filmando o que eu pretendo fazer com o cenário do canal. E eu também vou aproveitar pra explicar melhor, porque eu expliquei igual a minha fuça, como é que eu tô tirando da parede essa cola, pelo menos o excesso dela. Até amanhã, pra você daqui a pouco, né? Porque pra mim é até amanhã, mas pra você é daqui a dois segundos. Bom dia, hoje é o novo dia, é o novo dia. Oi? Bom. Ainda bem, não tive reação de vacina, mas o meu braço só ficou doendo, né? Foi a única coisa que ficou, o que aconteceu. O meu braço ficou doendo, eu fiquei um pouco mole ontem. E aí eu resolvi não fazer nada que exigisse do meu corpo, pra deixar a vacina fazer o efeito que tinha que fazer e ficar tudo bem. Portanto, ontem eu falei, vou jogar o dia inteiro, foi o que eu fiz. Mas hoje eu vou terminar o processo ali da minha parede, do novo cenário do canal, do novo cenário de trabalho, do novo cenário do meu quarto também, porque eu faço tudo no mesmo ambiente, né? Às vezes eu fico até pensando assim, faço story lá no Instagram e fico, nossa, eu só faço story aqui, mas eu passo muito tempo ali, porque realmente eu faço tudo ali. Além de gravar aqui, todas as minhas coisas de trabalho, eu faço no meu quarto. Principalmente escrever, né? Que leva muito tempo. Essa loja se chamava Colládio, que tinha esses adesivos e tal, só que ela acabou, infelizmente, porque tinha um trabalho bem legal deles. Só que eu encontrei outra, mas eu tô me adiantando e daqui a pouco eu conto pra vocês, porque eu não vou ficar spoilando aqui, né? E aí eu decidi mudar pra algo que fizesse mais sentido comigo hoje em dia. Não sou a pessoa que eu vou conseguir ter uma parede limpa, como eu tava falando, eu gosto muito de excesso de informação. E eu vou explicar pra vocês como, como eu descobri, como tira, como eu disse, eu vou deixar aqui no link da descrição do vídeo do cara que ensinou. Então, basicamente, você deixa a água um pouco morna. Tem que tomar cuidado, por favor, pra você não se queimar, tá? Então, põe um pouco de água morna, deixou ela um pouco morna, desliga o fogo, ou então esquenta o microondas, fica aí a opção. Ai, me queimei com a pé. Aí, o que acontece? Aí, você põe um pouco de detergente, depois que a água esquentou um pouco, e você vai pegar um pano, um pano limpo, vai mergulhar nessa água com detergente, vai passar no adesivo, e nessa hora, por favor, você tem que tomar cuidado pra não se queimar. E aí, você pega uma espátulazinha, alguma coisa, que você consiga raspar. Ele sai com muito mais facilidade. Então, eu consegui limpar a parede que eu me cortei com prego, tá limpinha, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Mas, assim, é isso. Então, vamos lá, de continuar essa empreitada, vamos, né? Bom, basicamente, ficou assim, ó, essa é a parede que eu me coisei com prego. Ficou muito boa, modéstia parte, do que tava. Esse daqui foi quadro que eu colei e puxei reboco, como eu expliquei, porque eu não tenho delicadeza. Mas ficou boa, na medida do possível, eu tirei bastante da cola, tem quase nada aqui. Então, já dá pra fazer o que eu vou fazer daqui a pouco, que eu mostro pra vocês. Aqui, limpei, agora, essa parte aqui ainda precisa, precisa ser bem empenhada. E, enfim, esses quadros aqui eu também vou tirar. Por hora, aqui tá bem complicado ainda. Mas, daqui a pouco, eu vou tirar aquele quadro, também vou tirar. Aquilo ali foi uma coisa que minha mãe fez uma vez numa aula de arte, tá lá em cima. Ela nem gosta dele, mas eu deixei ali. Aqui tem um post que vem no Hobbit, que eu vou guardar também, depois eu vou ver em algum lugar. Enfim, eu vou começar a puxar isso tudo aqui agora. Tá tudo meio bagunçado ainda. Gente, é engraçado que eu ponho um negócio em cima do meu videogame. Essas bonequinhas que eu ganhei de uma amiga. E o que acontece? Mas é porque minha gata gosta de subir no videogame, né? E eu não vou deixar a minha gata subir no videogame. Então eu ponho um negócio levinho, qualquer coisa levinha no videogame. Aí eu ponho as bonequinhas da Biomi aqui em cima do videogame. Porque elas são levinhas, né? Aí a minha gata não sobe. Aqui, essa parede aqui eu devo deixar do jeito que tá. Só que eu vou tirar aquilo ali. Esse arco, na verdade, eu comprei uma vez que eu fui fazer... Fui pra uma feira medieval e eu queria fazer uma arqueira. Eu encontrei um contato, tinha um... Encontrei um contato, né? Falando assim, engraçado. Eu encontrei um menino que fazia arco, né? Ele até funciona direito, o arco e tal. Só que eu não uso ele pra funcionar direito. Aí eu não tinha lugar pra colocar, porque ele simplesmente é enorme. Aí eu botei ele ali. E outra coisa também, essa espada aí eu ia tentar fazer. É tipo uma swashbuckler. Só que não ficou bom, eu não tinha onde botar a espada e ficou por aí. Só que assim, parece uma quarta de uma menina de 5 anos. Então isso eu vou tirar também nesse momento pra aproveitar. Aqui são alguns quadros que minha mãe fez. Esses aqui vão ficar aqui mesmo. E aqui fica a estante, né? A estante vai continuar aqui. Eu só vou mexer nela que ela tá bagunçada. Quer dizer, bagunçada não tá. Mas não tá do jeito que eu quero. Mas agora eu não vou me preocupar com isso não, porque eu preciso terminar a parede primeiro. Tchau. 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 Eu oficialmente não aguento mais raspar a parede. Sim, é uma espátula de bolo. Não, oficialmente não aguento mais raspar a parede. É isso, gente. Tirei todos os meus livros da estante. Ou seja, estão aqui. Falta só essa parte aqui do meio. E lá pra cima que eu vou precisar de ajuda. Mas ainda vai dar pra fazer o meu propósito. Nossa, olha a quantidade de buracos, gente. Finalmente terminei e já coloquei a primeira coisa que eu queria aqui. Não tá totalmente pronto ainda, porque eu vou pendurar coisas aqui. Ó o barulho de obra. Mas assim, na verdade ainda tem que limpar uns negocinhos ali em cima. Mas majoritariamente eu fiz o que eu pude aqui nessa parede. E vamos continuar. Agora que eu tô em estado de calamidade pública aqui, meu estado insalubre, o mosquito me mordeu aqui. Olha que beleza. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu vou colocar na parede. E vou falar pra vocês de onde é também. Enquanto isso, um close na bagunça. Um gato. Esse daqui é um negócio chamado Lambi Lambi que eu descobri. Então, eu descobri que existe... Sabe aqueles cartazes que prendem com água e cola nas paredes das ruas e tal? Se chama Lambi Lambi. E eu descobri que tem uma loja em Belo Horizonte, chamada Do Edu, que faz esses Lambi Lambis e cobre uma parede muito grande. E eles têm várias estampas e tal. Estampas não, né? Várias impressões e tal. A impressão tem muita qualidade. Foca, querido. E eu achei que ia ficar bom nesse momento aqui da minha vida e de reformar o cenário do canal barra quarto barra ambiente de trabalho. Eu vou mostrar pra vocês aqui direito, conforme eu for fazendo e vou explicar também como cola. Ah, inclusive também vou deixar as informações da loja no box de descrição, caso você tenha interesse de ver e fazer isso na sua casa. Então, basicamente, pra aplicar o negócio na parede, você tem que usar... Uma mistura de água, de igual pra igual, de cola e água, na verdade. Se você pinta o cabelo, você vai entender o que é de um pra um. Porque é uma mistura de um pra um. Ou se você conhece esse tipo de termo, né? Enfim. Cola branca é normal. Eu peguei aqui o medidor. Eu vou botar duas medidas de água e duas medidas de cola igualmente. Então, é a mesma coisa, entendeu? Se eu expliquei mal, eu vou deixar a explicação melhor na descrição. Mas, basicamente, é isso. Ih, peraí. Eu separei aqui também. Rolo de pintar parede e o bagulho de pintar parede também. Eu lavei e tá pingando água aqui em mim. Rolo de pintar parede também. Rolo de pintar parede também. Rolo de pintar parede também. Gente, eu tô acabada. Mas tá ficando maneiro pra caramba. Se liga. Ainda falta bastante coisa, mas vamos lá. E no fim das contas, foi esse o resultado da peripécie aí do canal. Ainda tem coisa que eu tenho que organizar, tem coisa que eu não soube colocar no lugar. Ali eu não posso mostrar porque tá cheio de bagunça. E o que que acontece? E o que que acontece? Eu gostei muito desse resultado. Vou mostrar. Aqui também deu pra fazer, olha. Botei aqui também. E os meus quadrinhos que eu gosto muito ficaram pra cá. Eu ainda tenho muita coisa pra arrumar, na verdade, porque eu tinha muito quadrinho. Por exemplo, aqui. Isso aqui do meu filme preferido. Que é o Retrato de uma Jovem Chama. Isso tem umas coisinhas de Avatar aqui. Tem a Tóquio ali de La Casa de Papelos. Eu vou ver onde eu vou botar ainda. Eu ainda não decidi. E por último também tem o quê? Cada dia que eu apareço aqui eu tô o quê? Com o cabelo diferente porque eu tenho fogo no... É isso aí mesmo. E é isso. Vamos lidar com isso também. Desde que eu comecei esse vídeo, eles passaram uns 3 ou 4 dias e tal. E é por isso que vocês estão me vendo assim. Quem me segue lá no Instagram já sabia desse fato. Não que seja algo muito novo, né? Porque afinal o cabelo preto é muito minha zona de conforto. Não é minha zona de conforto, mas é o lugar em que eu me sinto melhor. Entendeu? E por que eu tô falando isso aqui? Não. Isso aqui é assunto pra outro lugar. No próximo vlog eu conto sobre isso, tá? Vamos falar sobre cenário. Eu ainda tenho aqui um negócio que eu comprei na Shopee. Que são aquelas fitas de LED. E eu ainda tenho que instalar isso. Eu vou ver se eu instalo isso agora e mostro pra vocês como é que vai ficar o quarto. Vou tentar estudar aqui alguma coisa. Hum, cheiro ruim, menina. Cheira. Nossa, tem uma... É um silicone engraçadinho. Pode cortar e tal. Eu já até vi. Essa aqui tem 3 metros. Foi R$29,90 na Shopee. Eu achei um preço bem legal. E eu vou tentar instalar ele agora em algum lugar do meu quarto pra finalizar aqui. Pra fechar aqui com chave de ouro esse novo cenário. Né? Segurou aqui, ó. Bom, eu tenho uma fita de 3 metros. Ela já vem com essa... Essa negócio aqui de colar. Qual o nome disso, gente? Fita... Fita de boa face. Dizem que essa fita é ruim, no caso. Que é o único defeito que não gruda direito. Então, a gente vai ter uma ajudinha disso aqui, ó. Isso aqui é aquele negócio de colar quadro que você encontra em papelaria. Eu ainda tenho aqui, porque eu colo muita coisa na parede, né? Cês sabem. Enfim, eu já fiz aqui uma projeção de espaço. Eu tenho uma entrada ali num hub de USB ali no computador. Que é onde eu vou ligar esse LED. Vai me servir tanto pro cenário aqui do canal, que vai ficar bem legal. Quanto pro meu cenário... Cenário não. Pro meu iluminação na Twitch. Que, bom, se você não sabe e quiser me seguir na Twitch. Vou deixar meu link aqui na descrição, no box da descrição. Porque eu jogo lá também. Aí me segue lá. E vem bater um papo comigo também nas lives. Tu jura que a mosca tá posando na porra da câmera? Chata pra caralho, hein? Bom, então vamos lá. Eu vou colar. Vai ser o último ato aqui. E depois, sossego, finalmente, né? É tão impossível aqui de tentar tirar a fita deles. Que vem. E tá um... Um perno. E agora eu vou colar aqui, porque essa cola realmente não é boa. No caso, é péssima mesmo. Mas tudo bem. Vamos escolar aqui. Eu espero que sim. Porque eu tava botando em cima do plástico. Que eu falei, dane-se. Eu falei outra palavra, na verdade. É... Eu falei, dane-se. Eu vou botar aqui. Vai funcionar. Uhum. Vai sim. Aí, gente. Sem luz nenhuma no quarto. Ficou assim. E agora eu vou ligar o abajur aqui pra mostrar pra vocês. Uma das fontes de iluminação do canal e da Twitch. Eu achei que ficou legal. Vem com um controlezinho. Eu achei que não estivesse funcionando, no caso. Mas tá. Na verdade, tá sim. O que que acontece? Tem que ser bem próximo de onde fica o sensorzinho. Eu não sei se é um infravermelhozinho. Sei lá. Você queria a bateria. E... Deixa eu mostrar aqui. Pera aí. Aqui eu ponho essas barricadas aqui pros gatos não entrarem em lugares que precisam. Aí, enfim. Eu tenho que mover. Se eu quiser laranja, por exemplo. Saca? Ficou bem legal. Eu gostei. Deixa eu ver outra cor aqui. Sei lá. Verde. Isso é verde? Não. Adorei essa aqui. Mais forte, ó. E eu acho que dá pra aumentar. Dá pra botar bem mais forte. Ó. Gostei assim. Eu tava achando fraquinha. Não é tão fraquinha assim. Adorei. Talvez, em algum momento futuro, eu arrume mais dessas pra... Botar no teto do quarto. Pode ser. Vou testar aqui no cenário do canal pra gente ver como fica. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Esse daqui não é exatamente o ângulo que eu uso aqui pra fazer os vídeos do canal, mas é só pra gente ter uma ideia de como ficou a iluminação, eu gostei bastante. Também não é o ângulo que eu costumo usar pra gravar, mas é só pra gente ter uma ideia mesmo. E eu gostei, eu pretendo ainda fazer mais. Em algum momento do ano botar mais, eu adorei, deixava eu botar a luz de LED na casa inteira. Vamos ver esse ângulo aqui. Aí pega ali, aí já não aparece tanto ele, aparece ali atrás do computador, fica legal também. E é pra cá, eu botei essa palhaçadinha aqui pra cima, que também ficou legal. Aliás, esse ângulo aqui eu já gostei mais, achei interessante. Que aí pega minhas plantinhas ali, minhas plantinhas de mentira no caso, tá? Gente, se vocês estiverem ouvindo barulho de ventilador, é isso, tá? Tá calor. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham curtido aí essa empreitada. Aconteceu de tudo nesse vlog. Só não gravei eu no postinho porque era demais, né? Mas teve. E espero que os próximos vídeos do canal fiquem aí com essa estética mais bacana. E obrigada a você por ter acompanhado até aqui. Se você gostou do conteúdo, se você gosta de literatura e chegou aqui por algum outro motivo, seja bem-vindo e se inscreva no canal. Estamos crescendo. E o que mais que eu ia falar? Ah, se puder deixar aquele like, eu agradeço muito, me ajuda muito a engajar o vídeo. Comenta aí embaixo o que vocês acharam também. Caso queira me seguir nas redes sociais, elas ficam todas no box de descrição. E é isso. A gente se vê na semana que vem. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho